Caro subscritor, hoje traremos 5 formas diferentes de liberar espaço de armazenamento no Android. Ter memória suficiente um telemóvel, como já referenciamos no vídeo anterior, não deve ser uma tarefa fácil. Hoje em dia, encontramos modelos desde os 16 GB e olha, quanto menor for a capacidade, mais difícil se torna o gerenciamento. A primeira dica é colocar as fotos no Google Drive. Vamos começar com as fotos mesmo. O Android vem com o aplicativo Google Fotos integrado e pode ter as fotos em qualquer outro dispositivo, já que você encontra online e não ocupará mais espaço no teu telemóvel. E, para ativar esta função, entre em Fotos, toque no ícone do teu perfil, ative a cópia de segurança caso esta não esteja ativa e nesta opção é melhor escolher a qualidade original para ter as fotos de alta qualidade. Escolher também se deseja uma atualização apenas com Wi-Fi ou dados móveis e depois clique em Continuar. Feito isso, clique em Libertar Espaço. O telemóvel vai fazer o upload de todas as tuas fotos e depois disso pode apagar no telemóvel. Tão fácil quanto isso. Vamos à segunda dica. Apague os aplicativos que menos usam. Isso mesmo. Se nós usamos pouco, então por que manter no telefone? O Android já vem com um truque muito simples e eficaz. Para isso, vá à loja. Toque no ícone do perfil. Vá em Gerir aplicativos. Clica em Gerir. E em seguida, ordenamento. E escolhe menos usados. E o telemóvel vai escolher os aplicativos menos usados que poderá apagá-los. E já está. Em terceiro lugar, deixe os aplicativos fazerem o trabalho por si. Um exemplo desses aplicativos que melhor fazem gerenciamento disponíveis no Play Store são o Files Google, que organiza os files menores e maiores. Temos também o DoBus e o Clean Master. Esses aplicativos podem te ajudar muito no armazenamento do teu telemóvel. A quarta dica é uma dica muito importante. É uma das mais importantes que temos aqui. É limpar a memória cache dos aplicativos que geram muitos arquivos desnecessários e ocupam espaço. Como fazer isso? Temos um truque muito simples para ti. Facilitamos a tua vida, né? Para isso, vá em Definições. Vai ocorrer para as aplicações. De novo, em Aplicações, escolha uma aplicação que pretende limpar o cache. Qualquer uma das aplicações que encontrares, vá em Armazenamento e verá uma opção escrita Limpar Cache. Clica nessa opção e já está. Olha, se fizeres isso em cada aplicativo, vais ganhar muito espaço. A quinta dica é remova as mídias do WhatsApp. Sim! Você sabia que aquelas imagens do bom dia, as fotos, as flores, os gifs dos grupos da família, os áudios e vídeos, gastam um bom espaço no teu telemóvel? Então, uma primeira dica é desativar a ferramenta que grava automaticamente fotos e vídeos que você recebe no celular. Assim, você poderá escolher que foto ou vídeo você precisa salvar no teu celular. Tanto em Android, quanto em iOS. Basta abrir o WhatsApp, ir para as configurações e desativar a caixa de salvar automaticamente. Assim, esses arquivos não serão automaticamente salvos do teu telemóvel e irão para a galeria e vai poupar muito espaço. Agora, o segundo passo é apagar as mídias de grupos e conversas antigas. Em Android, é necessário ir diretamente ao bate-papo específico, selecionar os três pontinhos, ir para a opção mais e apagar tudo. Mas, se achou o apagar fotos e vídeos trabalhosos, temos mais uma dica para ti, porque nós estamos aqui para facilitar a tua vida. Usa a dica anterior, pois os apps como Files Go fazem isso de uma forma inteligente. Essas aplicações dão sugestões do que deve ser apagado. Já está! Não se esqueça de subscrever no canal, colocar gosto, partilhar o link com os teus amigos e assim ajuda os demais usuários a saberem das dicas que aprendeu aqui. E comenta aí embaixo qual dica gostaria de ver no próximo vídeo. Tchauzinho, beijinhos!